E os donativos internacionais recebidos por Cabo Verde caíram 23,3% até junho face ao mesmo período de 2021, abaixo da previsão governamental, indicam dados do Ministério das Finanças. Essas transferências envolvem ajuda alimentar, donativos diretos e apoio de governos ou de organizações internacionais. Em seis meses, essas transferências ascenderam a 529 milhões de escudos, o equivalente a apenas 13,5% do orçamentado pelo Estado como previsão para todo o ano de 2022, que aponta receber apoios superiores a 3.982 milhões de escudos. Esses donativos e a ajuda orçamental visam essencialmente apoiar programas de reforço de saúde primária e educação, criação de emprego, formação profissional, apoio ao setor informal e implementação de programas de reforço do rendimento das famílias face aos impactos da Covid-19 na economia nacional.